E aí galerinha, beleza? Aqui é o Maradão mais uma vez e é o seguinte, nós temos aqui mais um comeback desses últimos dias e se não me engano esse vídeo foi postado no dia 10, tá saindo só com uma semana de atraso espero que nos próximos dias as coisas também se encontrem, eu sei que tem mais algumas coisinhas como o de KB tem o vídeo novo da Sejong, tem o Torai, mas eu tô tentando dar um pouco de preferência pra artistas mais populares pra depois pegar assim, outros menores, tá bom? espero que vocês entendam, mas bora lá para One do Astro em 1, 2, 3 E aí E aí E aí Cara, a música começou muito bem Mas eu acho que a música deu uma... O refrão tem uma leve queda de energia Eu acho que é uma música Cara, é uma pena que esse refrão não me pegou, velho, porque o resto da música, tipo, é um refrão padrão, sabe? Mas ele não me prende. Só que esse, essa outro do refrão, né, esse trecho é muito bom. Boa troca de instrumental pra trazer, pra fazer o último build-up e, teoricamente, dropar o final. Não! Desse break! Desse break! Mano, eu nunca imaginei na minha vida. Que o Astro. Aquele grupo de garotos mega, hiper, ultra fofinhos, quando eu gravei o react lá anos atrás, deve ter tipo uns 5 anos que eu gravei meu primeiro react pro Astro. Eu lembro, até hoje, que eu falei, pô, é... Homem fofinho, né, muita minha vibe. E no final das contas, hoje eu sou putinha de grupos com conceitos mais fofos, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas, enfim, eu nunca imaginei que o Astro iria amadurecer tão bem. A qualidade de som, de voz, de instrumental do Astro maduro é incrível. É uma pena que esse refrão não me prendeu, que esse refrão não me conquistou. Só que... Particularmente, o resto da música é muito bom. Então, escutando a música só uma vez, eu não consigo entender o porquê, qual foi o elemento dentro da música que não me satisfez no refrão, ou o que é que ficou faltando no refrão pra ele me prender. Então, me desculpa, eu não vou conseguir essa minha explicação pra vocês agora. Mas, o refrão, ele não me prende. Não é que o refrão é ruim. Só que, pro meu ouvido, pro meu cérebro, ele tem uma queda de qualidade comparado com o resto da música. Vocais incríveis, o Rap Line mandou muito bem. A harmonia das vozes deles, nos momentos em que a harmonia entra, perfeito também. É só o refrão que não me pega. Espero que vocês entendam isso, sabe? Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado também desse react. Até a próxima e eu fui.